Ai meu Deus, vamos fazer o seguinte, gente, olha só, o Brasil vive uma nova fase no futebol, o Brasil, o Brasil, quem sabe o Brasil vai virar a China do futebol, né? A gente só exporta jogador, quem sabe a gente comece a entender que a gente pode ter uns craques aqui. Primeiro Ronaldo, seu amigo, né, abriu essa porteira, depois Ronaldinho Gaúcho, agora nós temos Luiz Fabiano, Adriano, chegando aqui ao Brasil, você quer saber, está quem? Rivaldo, exatamente, e agora quem que nós fomos lá mandar para ver? Adriano e Luiz Fabiano chegando ao Brasil, o nosso craque, o passe mais valorizado do jornalismo esportivo brasileiro, Felipe Andreoli, vamos ver. A pujança da economia brasileira chegando aos campos de futebol, o Brasil não exporta mais agora importador de craques, já vem o Ronaldinho Gaúcho para o Flamengo, vai vir Adriano para o Corinthians, e Luiz Fabiano é recebido com uma festa de gala pelo tricolor paulista, é um futebol brasileiro lindo, maravilhoso, e nós viemos recepcionar esses craques, agora para vocês no CPC. Vamos lá, Carlos, como é o nome do seu filho? Luiz Fabiano! Eu estou pedindo para você falar o grito de guerra da torcida, o nome do seu filho? Luiz Fabiano. O que se Luiz Fabiano tivesse ido para o Corinthians, hein, meu? Eu ia trocar no cartório. Pô, aqui ao meu lado, o Max B.O., cara, com o nome desse eu falei, esse cara é Corinthians, mas... Não! Não! Você lembra do Luiz Fabiano? Tem um gol do Luiz Fabiano que você lembra, assim, mais marcante? Aqui no Morumbi, a cena que eu lembro também dele que foi boa foi... A voadora que ele deu no carro. É, não deixou barato. Aquela voadora foi de corintiana, hein, velho? É, porque, porra, de maloqueiro todo mundo tem um pouco, né? Luiz Fabiano voltou, eu acho que o último grande jogador que voltou para o São Paulo, que eu lembro, assim, de uma festa bacana, foi o... Foi o Raí, né, que ele voltou, inclusive, sendo campeão em cima do Corinthians em 98. O Raí foi um cara que conquistou paulista, mundial, libertadores, tudo para o São Paulo. Qual foi o seu título favorito que o Luiz Fabiano conquistou? Meu coração. Para desfruginar de vez, falta o Luiz Fabiano ser campeão para o São Paulo. Não, vai ser, claro que vai. Vai quebrar ou vai acabar. Olha, bom... Que nem você ver com o Angelo. Não, olha aqui, com relação ao... Antes do São Paulo ficar quatro anos sem ganhar do Corinthians, o Corinthians ficou cinco anos sem ganhar do São Paulo. E quanto tempo você demorou para quebrar o tabu do Angelo? Olha, você assista o SBT Repórter. Os jogadores de São Paulo realmente são diferenciados. O Rogério, por exemplo, em vez dele ir na onda do pagode, que é a que o jogador prefere, ele é um cara que é roqueiro, certo? Sem dúvidas. Você sabia que o Luiz Fabiano gosta de um rock'n'roll também? Não, eu não sabia não. A gente trouxe até uma foto dele aqui. Você acha que com esse cabelinho aqui dá para ele tocar lá no Sepultura? E finalmente está cheio, né, no estádio de São Paulo? Ai, é. Realmente um p***alho. Olha a emoção. Beijou o simbo. E está aí. Luiz Fabiano Clemente está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Ei, presidente, nada como trazer o Luiz Fabiano de volta. Todo mundo quer tirar foto com o senhor, hein? O próximo presidente do São Paulo vai ser o Rogério Senna e depois do senhor... Ah, o Rogério é candidato fortíssimo. Quem sai antes, o senhor ou o Sarney? Se depender da torcida do São Paulo, não de vocês que são menores, o Sarney sai na frente. Ah, é melhor, pelo menos, porque o senhor foi melhor para o São Paulo do que ele para o Brasil, né, presidente? Não é melhor, essa é inveja de vocês. Consegui, viu? Oi, Luiz. Tudo bem? Felipe André, olha o que você quer ser. Estava com saudades. Já é? Sim. Beleza? Peguei um Twitter seu aqui, que você botou mais de 140 caracteres assim. Foram seis anos de muitas alegrias e muitos títulos. Fui muito feliz. Volto ao Brasil tranquilo, sabendo o que dei o... Três pontinhos. Filipe, isso, vou revelar. Filipe, a sessão de São Paulo que colocou. É, agora, você me explica aqui, ó. O que eu te falei, coloca uma coisa bacana, agora. Quer completar? Completa aí. Hã? Completa aí. Fui, eu dei o máximo. Pronto, aí. Maravilha. Esse aí foi o Luiz Fabiano. Agora vamos tentar falar com o Adriano lá no Coringão. E aqui estamos no Corinthians, no CT do Parque Ecológico. Aqui não tem festa, não tem 45 mil pessoas, bom, não tem nem estádio, né, gente? Mas é isso aí. A apresentação do Adriano vai ser isso mesmo. Uma fotinha ali, umas minhas blusas de embaixadinha e coletiva na sala de imprensa. E a gente tá aqui no Coringão. Sem festa, mas com alegria. O Luiz Fabiano foi recebido por mais de 40 mil São Paulinos. E o Adriano vai ser recebido por um, dois, três, quatro, sete corintianos. É a festa, tá armada, Adriano. Faça a sua festa, torcedor. Vamos lá conversar com ele. Chega aí. Vocês vieram apoiar o Adriano, dá uma força aí, dá um salve pra ele. Vocês vieram aí, vai meter a boca, cornetar o Adriano. Qual que é o grito pro Adriano aí? Assim, ó. O imperador chegou, tá? Imperador chegou! O imperador chegou! Você gostou do terno do Ronaldo lá em Londres? Tava bom, tava sequestrada na Globo, foi legal. Tô precisando comprar aquela balança dele. Se eu souber o de vez, vocês estiverem lançando aquela balança. Hoje em dia o pessoal tá comparando o Adriano, mas mesmo é com um carro velho, tipo, dá muito problema, bebe demais e só funciona quando quer. Sinceramente, acho que vai dar muito certo. Ó, Bel, sabe que agora tá na moda as siglas, né? O jogador agora, tipo, o Ronaldo era R9, o Ronaldinho era R10, o Rogério Cerno agora é RC100. Você acha que o apelido do Adriano aqui vai ser o quê? AK-47? Ele até já... Sacanagem. Pegou dois busão, um trem e desceu. Eu tava vindo ali com o presidente André Sánchez, que falou 68 vezes que não tava negociando com o Adriano. Então, vamos ver aí, o Adriano tá chegando. Beio com a mãe, com a avó. Antes de vir com a avó, do que vir com a vodka. Olha a alegria do Adriano. Boca diante, alegria do Adriano. Olha a temperatura, salve. Aê, nóis. Ó, avó! Oi, avó! Beijo, tudo bom? Sua amiga da avó da... E aí? Tudo bem? Sua amiga da avó da Adriano também. É a intimidade da família, vários almoços, jantar na Vila Cruzeiro. Só a intimidade. Tá brincando? Ah, que que é isso? O que você tá fazendo aqui? Você não parou? Pô, eu tava com saudade já. Quer sentar aqui, Ronaldo? Você tá aposentado, tá cansado? Eu fico em pé. Senta aqui. Senta aí. Senta aí, senta aí. Pô, vou fazer você sentar no chão. Senta aí, meu celular. Senta lá. Já esquentei pro celular. Tá bom. E tem um banco. Fica tão branco. É, Adriano, tudo bem? Bem-vindo de volta aí. Tá só... Eu falo que tá com saudade de você, tá com saudade de sua avó, cara. Sua avó é muito legal. Eu vi vários jogos no Maraca com ela lá no Flamengo. Ela prometeu um almoço ainda. Tá me devendo, hein, vó? Tá me devendo um almoço ainda. Ó, Adriano, a gente... Eu vi essa entrevista assim que você voltou, né? Você falando que você gosta quando você é cobrado, quando você é criticado, te dá mais vontade de vencer, te dá mais vontade de ganhar. E muitas vezes você também é mal interpretado, né, cara? Muitas vezes você fala uma coisa e as pessoas interpretam do jeito errado. A gente trouxe até uma foto aqui que você tá fazendo CV. A gente queria saber se, na verdade, você já sabia que ia jogar no Corinthians e que CV é Corinthians, minha vida? Olha, de repente o destino, né, não tem como não expirar, né? Acho que no mundo, de repente, no futuro, acho que... Só pra me seguir junto com o país final. Aí, tá certo, Adriano? Obrigado. É isso aí. A gente fica nessa. Até a próxima. Tchau. O TQC da Boa Vida, dois cracassos de bola voltando. Bem-vindos mesmo, Luiz, Fabiano, Adriano. Bem-vindo. Aliás, ó, o Adriano é super gente boa. O Adriano é uma figura super simpática. Mas eu fiquei vendo o Adriano ali. Falei, será que nós vamos ter que trazer uma balança pro Adriano se pensar aqui? Vocês acham que o Adriano pode ser um bom reforço pro Coringão? Fala a verdade. Eu tenho certeza, se ele trouxer aqui pra São Paulo aquelas AK-47 que ele posou no Rio de Janeiro, vai ser um reforço pra nação colintiana sendo uma balança. Tô falando sério, tô falando sério. Tô falando sério. Vocês acham que o Adriano, que é carioca, vai ter dificuldade pra se adaptar aqui em São Paulo? Olha, Taz, eu acho que ele vai ter dificuldade. Porque você vê como numa foto é fácil. Agora eu quero ver você fazer PCC com a mão. É mais difícil. É uma dificuldade. Aqui em São Paulo, o Adriano, tudo é mais difícil. Você vai ver. Oscar Filho, aliás, a gente continua dando as boas-vindas ao Adriano.